Bom dia, meu nome é Fabiano Guedes e hoje vou dar a receita para vocês do mousse de maracujá e chocolate. Para o mousse de maracujá você vai utilizar 200 gramas de suco de maracujá, 3 folhas de gelatina sem sabor, 100 gramas de açúcar, 500 gramas de creme de leite fresco. Para o mousse de chocolate você vai utilizar 500 gramas de creme de leite fresco, 500 gramas de chocolate ao leite e 100 gramas de chocolate meio amargo. Bom, nessa receita nós vamos fazer dois mousses, um de maracujá e um de chocolate. E na hora da montagem da sobremesa vamos juntar os dois para servir juntos. Então vamos começar fazendo a de maracujá, que é bem simples. Você pega o creme de leite, põe na vasilha da batedeira e leva o freezer para ele poder dar uma gelada para poder bater. Depois de alguns minutos que ele deu uma gelada, agora vamos voltar para bater na batedeira. E é muito importante que quando você for bater, ele não fique com o ponto de chantilly, ele fica um pouco mais mole. Acrescenta o açúcar no creme de leite e bate até obter o ponto. O ponto ideal é esse, que ele não fique muito consistente e também não fique muito mole. Próximo passo, vamos esquentar um pouco o suco no micro-ondas, cerca de um minuto, para a gente poder hidratar a gelatina e misturar ao nosso chantilly. Por enquanto que o suco está esquentando, vamos hidratar a gelatina na vasilha com água, botando uma folha por vez. Essa gelatina é a gelatina em folha, em color. Que é até melhor do que usar a gelatina em pó. Depois que esquentado, o suco, é só retirar. Tirar a gelatina e misturar até dissolver completamente. Você vê que ela dissolve praticamente instantâneo. E depois é só misturar, que o chantilly que já está batido. Misturando. Misturando devagar, sem bater. Pronto, aqui ele está pronto. Agora nós vamos montar a primeira etapa na taça. E depois, logo em seguida, vamos fazer o mousse de chocolate para finalizar a receita. Agora vamos dar início à nossa montagem, à primeira etapa. E vamos fazer um diferencial na montagem dessa sobremesa. Para sair um pouco do padrão, para a sua sobremesa ficar com um visual mais moderno, vamos pegar uma tigelinha, onde você possa apoiar a sua taça, para que ela fique um pouco inclinada, para a gente poder começar a decoração. Vamos botar primeiro o mousse de maracujá. Desse mesmo jeito, nós vamos levar para o freezer. Por enquanto, que a gente bate a próxima mousse, que essa aqui vai dar o ponto. Aí, logo em seguida, a gente vem para finalizar a receita. Vamos deixar agora no freezer do mesmo jeito, inclinado. Agora vamos fazer a mousse de chocolate. Praticamente a mesma coisa, vamos botar o creme de leite para gelar. Por enquanto que ele está gelando, vamos derreter o chocolate, que o chocolate tem que estar quente na hora que for misturar, junto com o chantilly e batendo. Chocolate ao leite. E o chocolate meio amargo.